Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Moxambique, a entrada de rebeldes em Nampula acordou fantasmas de um passado de terror entre os deslocados de Cabo Delgado, que ali se refusiaram. Os refusiaros esperam que estes ataques acesam os últimos de que ouvem falar. A entrada de rebeldes no extremo norte de Nampula acordou fantasmas de um passado de terror entre os 8 mil deslocados oriundos de Cabo Delgado, que ali se refugiaram e que esperam que estes ataques sejam os últimos de que ouvem falar. Eu vi a matar pessoas e acender casas. Eu saí ali com um movimento estranho, por isso estou aqui a descansar com a minha família. À semelhança do que fizeram durante anos em Cabo Delgado, os rebeldes destruíram infraestruturas, habitações e mataram um número até agora desconhecido de pessoas, incluindo uma freira italiana assassinada durante um ataque à missão católica em Chipende. Alguns deslocados optaram por regressar à sua zona de origem, onde uma intervenção militar tenta devolver a esperança na estabilização. Estão regressar, o problema de princípio é a fome, três meses sem receber a PMI. Estão regressar porque é um zunzo de Memba, aquele ataque de Memba, distrito aqui na província de Nampula. Então já desconfio, ou tenho notado, senão vai nos apanhar aqui, prefere voltar para a sua terra natal. No entanto, há quem prefira continuar a viver no centro de realojamento de Curran, a mais de 100 quilómetros de onde são relatados os últimos ataques. Tenho medo, mas não vou lá tanto porque eu lá em casa fugi de haver, não fugi a ouvir. Por isso já ouvi que Nampula é outra parte, tem movimento estranho, mas aqui onde estou é pego, estou com coragem e estou aqui a descansar. Não vou sair por causa de ouvir, não. Não vou voltar para casa porque não estou perdido, aqui é Moçambique. Em entrevista à Lusa, na segunda-feira, o secretário de Estado Provincial, Metti Gondola, descreveu a situação como estável em Nampula, com as forças de defesa e segurança em desdobramento intensivo para travar os rebeldes. A nova ministra de Estado para a área social angolana, Dalva Ringote, anuncia a redinamização dos programas de combate à pobreza e à seca. Pretende fazer uma intervenção junto dos municípios e aprofundar o diálogo com a sociedade civil. Vamos trabalhar de forma articulada para garantir que a implementação dos programas e projetos a nível da estrutura central e da estrutura local possam ter o impacto real nas nossas populações, sobretudo aquelas que estão localizadas em regiões que podemos assim considerar neufrágicas. Vale aqui também notar que estes programas dão-nos lições muito importantes e olhamos para a realização no quinquênio anterior e vamos procurar redinamizar para garantir a alavancagem e que mais famílias, mais mulheres, mais jovens possam ser impactadas efetivamente com estes programas, portanto, que estão em curso. Vamos também procurar aprofundar a nossa articulação, a concertação com a sociedade civil, sobretudo a juventude tem um espaço para podermos dialogar de forma sistemática e contínua e também naturalmente vamos privilegiar a concertação e o dinamismo das cooperativas, sobretudo as cooperativas no meio rural, para que todos os entes atuantes neste setor possam efetivamente beneficiar de todos os insumos ou incentivos que o Executivo tem colocado ao dispor da nossa economia. O presidente angolano disse que reconduziu a maioria porque integraram uma equipa lutadora e vencedora. Encorazou-a no início das novas funções a trabalhar mais e a comunicar melhor. O presidente angolano empezou esta segunda-feira os novos membros do seu Executivo que integra 27 ministros e 18 governadores, um para cada província. O novo governo traz apenas cinco novos ministros, incluindo alguns que integravam o anterior governo, mas noutras funções. João Lourenço disse que reconduziu a maioria porque integraram uma equipa lutadora e vencedora. Aos estreantes desejou as boas-vindas. Ninguém nasce sabendo tudo, não obstante a formação académica que cada um possa ter, mas no trabalho aprendemos todos os dias. Precisamos de ser humildes, em primeiro lugar, em reconhecer que não sabemos tudo. aprende-se fazendo. Cometemos erros, desde que não sejam graves, consideramos que serão normais e cada dia que passar, portanto, estaremos em melhores condições de desempenhar com zelo, com sucesso, as missões que nos foram incumbidas. João Lourenço sublinhou ainda que o país só será desenvolvido se as províncias e, sobretudo, os municípios forem desenvolvidos. O presidente da República de Angola pediu ainda aos governadores que prestem especial atenção ao programa de intervenção integrada nos municípios. Precisam de acompanhar melhor, concluir o que não está feito. Há províncias que estão mais avançadas que outras, mas é nossa responsabilidade levar a bom porto a execução deste Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, que já deu mostras de estar a resolver muitos dos problemas das comunidades, desde escolas, centros de saúde, sistemas de abastecimento de água, ruas das cidades e das vilas. Para este mandato que agora iniciamos, o lema é trabalhar mais e comunicar melhor. João Lourenço foi reeleito presidente da República nas passadas eleições de 24 de agosto e tomou posse na quinta-feira. O MPLA, país que governa Angola desde 1975, ganhou pela quinta vez as eleições, obtendo o pior resultado de sempre num escrutínio muito disputado e que não foi reconhecido pelos partidos da oposição. O presidente da Câmara de Lisboa defendeu a delegação total de competências na área de educação para as autarquias. Acusou o Estado de falhar na transferência dos recursos necessários. A Câmara não está contente com a situação atual, que é uma situação que cria realmente aqui uma grande confusão aos munícipes, que é quem faz o quê. E eu penso que nós deveríamos ter toda esta parte que tem a ver, obviamente, com a contratação dos professores, que é importantíssima a nível dos pais, a nível daquilo que é a qualidade da educação e que hoje nós não temos a nível da Câmara. Portanto, essa sem dúvida é o pilar principal. Mas quando nós olhamos hoje para a descentralização como ela foi feita, ela criou um problema financeiro na Câmara. Para terem uma ideia, nos últimos três anos temos um déficit de 15 milhões de euros em relação àquilo que o Estado deu, em termos de termos de despesas correntes, com aquilo que nós investimos e nos últimos cinco anos investimos mais de 60 milhões de euros na construção e naquilo que são os equipamentos. E isso mostra que o Estado ao descentralizar não deu os recursos necessários, porque só nestes três anos, desde 2019, faltaram 15 milhões. A negociação é contínua. Agora, aquilo que nós vemos, por exemplo, em relação à descentralização, é que essa negociação não está a correr bem, porque nós estamos em déficit. Ou seja, e estaremos em déficit. Eu digo com toda a clareza. Tudo o que é para a educação, eu não tenho problema que seja a Câmara que avance e não tenho problema dizer aos lisboetas que temos um déficit em relação àquilo que é este investimento, porque eu vou fazê-lo na mesma. Mas o Estado deve-nos dinheiro. O Estado deveria estar a garantir os recursos e não está. Portanto, essa negociação, obviamente é uma negociação também feita ao nível da Associação Nacional de Municípios, com muito respeito, mas ela neste momento, para Lisboa, não está a funcionar. E, portanto, não podemos olhar, obviamente o país olha-se no seu todo, mas Lisboa é uma situação muito particular, nós temos 139 escolas que estão sob a responsabilidade de tudo o que é obras, manutenção na Câmara Municipal. Temos mais de 2 mil funcionários não docentes e, portanto, é uma responsabilidade muito grande e ela exige recursos elevados e, portanto, eu vou continuar a bater-me por esses recursos. Mas se me perguntar se eles chegam, não chegam. Estamos em déficit? Estamos, mas isso, para mim, é o mais importante, é ir mudando as coisas, mesmo que não se consiga fazer tudo, mas conseguimos, da parte da Câmara, substituir-nos, no fundo, ao Estado Central. Em Portugal, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse que o plano anti-inflação vai incluir o aumento do número de subsídios ao arrendamento habitacional. Nós temos, neste momento, mais ou menos mil fogos, mil apartamentos em construção em Lisboa, entre a renda acessível e a renda municipal, mas queremos aumentar o número de subsídios à renda, ou seja, aquilo que hoje nós temos como subsídio de apoio à renda não chega. Nós gostaríamos de ir até mil subsídios em Lisboa àquelas pessoas que têm dificuldade a pagar a renda. O que é que é esse subsídio? É garantir que aquilo que é a renda que as pessoas pagam não ceda mais de 30% daquilo que elas ganham. Ou seja, olhamos para uma família, vemos qual é o rendimento da família e tentar limitar a renda a 30% do rendimento, que é, no fundo, aquilo que deveria acontecer. Infelizmente, as rendas em Lisboa estão muito caras e ultrapassam muito isso e, portanto, nós temos que ter mais apoio à renda. Portanto, no plano anti-inflação que temos, vamos, pelo menos, duplicar os subsídios de apoio ao arrendamento e vamos continuar a trabalhar em projetos, seja no PRR, seja os projetos da Câmara de Renda Acessível, para professores, para polícias e para, no fundo, jovens que estão a começar as suas carreiras. E temos que atuar na área de habitação em muitos setores. Temos que atuar naquilo que é a habitação, desde a habitação municipal até a acessível, mas também em setores específicos, como é o caso da educação e, no caso, das forças de segurança. Em Portugal, o município da Trofa, desde 5 de novembro, de ser o único a não ter passos do Conselho. Inaugurou-se um edifício que custou 10,4 milhões de euros e é carregado de simbolismo. O município da Trofa deixa, 5 de novembro, de ser o único do país a não ter passos do Conselho. O novo edifício custou 10,4 milhões de euros e é carregado de simbolismo pela Associação à Indústria e à Ferrovia. Mas, para os residentes, o importante é que os serviços camarários estão finalmente reunidos num só local. Tivemos muita dificuldade, porque estavam, íamos ao palo um e mandávamos para o outro lado e andávamos ali a jogar para um lado e para o outro. E quer ser, agora, quando for a Câmara, está tudo junto. Os serviços estavam muito distribuídos aqui por várias zonas. Por exemplo, tínhamos zonas onde tínhamos de tratar, por exemplo, de uma licença num sítio e tínhamos de pedir outra coisa num outro sítio. Ou seja, estavam muito compartimentados os serviços. Agora vai ficar tudo concentrado na Câmara. A coisa melhor e mais bem pensada que foi isto. Foi a Câmara. E está bem situada. Está situada para os de longe e para os de perto. Está melhor do que, por exemplo, um pavilhão lá atrás, outro pavilhão pronto, não tinha jeito nenhum, tudo espalhado. E eu acho que está certo da maneira como ele está a fazer. As novas instalações da Câmara são também um passo importante para a identidade do Conselho. Seremos o último Conselho a ter um edifício próprio do seu nome, no fundo do Centro Cívico. É uma obra emblemática de afirmação do nosso território, da nossa autonomia adestrativa e já desejada há mais de 24 anos. Com uma estimativa inicial de 8,9 milhões de euros e um prazo de execução de 22 meses, os novos passos do Conselho viram a sua obra adiada pela descoberta de minas e água subterrânea. Um problema que acabou por se revelar de uma vantagem. Descobrimos umas minas onde não foram detectados nos estudos geotécnicos. E isto dificultou o arranque, no fundo, do edifício. Isto teve uma coisa muito má porque teve que haver trabalhos, no fundo, a mais ou trabalhos compensatórios porque não estava previsto no projeto de execução. Tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa porque garantimos água e, portanto, vamos tratá-la e este vai passar a ser um edifício autossustentável do ponto de vista energético e do ponto de vista também do consumo de água. Todos os serviços autárquicos que atualmente funcionam em instalações arrendadas na trofa vão passar a funcionar na nova Câmara, o que deverá permitir uma poupança anual na ordem dos 300 mil euros. O secretário-geral do PCP de Portugal está apreensivo face à proposta de orçamento do Estado para 2023, sobretudo ao nível dos salários. O PCP acusou o governo PSI de estar cada vez mais à direita. Eu não sei o que pensa o Sr. Primeiro-Ministro, mas estaremos de acordo que é, de facto, uma situação inaceitável na exata medida em que se começam a sentir as consequências da vida cara, do aumento do custo de vida a diversos níveis e produtos. E se apelam para o sacrifício dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas. Falando, portanto, enfim, quase como com um castigo divino, portanto, em termos da inflação e quem tem que pagar a inflação serão os salários, as reformas e as pensões. Conhecemos o drama de muitas pequenas e médias empresas, portanto, numa situação de aflição, em termos de tesouraria, em termos de contabilidade, em termos de desenvolvimento da sua própria produção. E perante isto, o que é que cada português pensará de este escândalo, que enquanto se começam a verificar as primeiras fraturas sociais, tendo em conta este aumento do custo de vida, não tenho uma palavra em relação a estes lucros, eu diria quase obscenos, num quadro de grandes dificuldades com que o povo português está e vai ser confrontado. E por isso, nós consideramos que era importante, portanto, que uma parte substancial desses lucros inesperados, desses lucros fabulosos, tenham em conta uma dimensão social, sirva para investir designadamente no aumento da produção nacional, sirva também, naturalmente, para ter em conta preocupações sociais que são justas e que cada vez mais se justificam neste quadro concreto. Aquilo que vem não é bom. Não é bom. E estou a crer, particularmente em relação a estas questões mais concretas dos salários, em que o Primeiro-Ministro já disse que, em relação à perda do poder de compra dos salários na disposição pública, nem pensem. Em relação, portanto, à questão do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente a questão do financiamento é fundamental, mas não só. Vamos ver qual é a proposta que sai. E, naturalmente, o agravamento da situação económica e social, os seus impactos na vida dos trabalhadores e do povo, que medidas há que o orçamento apresentarão para que os portugueses tenham a tranquilidade de uma vida com alguma dignidade, mas com a consciência de que vai ser preciso muita luta. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto de Portugal assumiu a luta à violência do desporto sem abordar nenhum incidente em concreto. O governante prometeu um novo pacote legislativo de prevenção e repressão. A violência no desporto é algo que é transversal, algumas modalidades, e também desde o futebol profissional até o futebol amador. E, portanto, quando estamos a falar de combate à violência no desporto, estamos a falar de uma luta contínua. E é isso que o governo também está a preparar. Eu já disse várias vezes, publicamente, que o governo está a ultimar um pacote de medidas para a prevenção, para reforçar a prevenção, e medidas de força de combate à violência no desporto. É uma luta contínua. Já passaram alguns anos, desde as últimas medidas, e é chegada a hora também de introduzirmos novas medidas, depois de ouvirmos o setor, e também de termos a percepção daquilo que é necessário responder. Portanto, em breve, serão conhecidas em concreto todas essas medidas. O capitão da seleção portuguesa de futsal, João Matos, disse estar orgulhoso pela conquista da finalíssima. É uma competição intercontinental que se junta aos títulos europeu e mundial da moralidade para Portugal. Tem sido anos incríveis para o futsal português. Desde 2016, que não perdemos um jogo oficial, desde que eu falhei aquele penalti contra o Euro no Mundial. E desde aí, tem sido anos extraordinários. Temos elevado o nome de Portugal pelo mundo fora. Desta vez não foi exceção. Primeira edição de uma finalíssima, primeira edição deste torneio. E Portugal demonstrou mais uma vez o que é ser equipa. Mostramos mais uma vez a nossa grande alma e demonstramos que o futsal português tem muita qualidade. Independentemente das opções de Jorge Brás, quem vem sente o que é esta família, sente o que é representar Portugal da melhor forma e culminou mais uma vez com mais um título. Nós nunca damos um jogo perdido. Acho que a Espanha já percebeu isso. E estamos com muito mérito por aquilo que temos vindo a fazer, a construir e a demonstrar. Eu fico extremamente orgulhoso e muito satisfeito. E nada melindrado de me roubarem os minutos e de estar ali a apoiá-los e a bater palmas e a incentivá-los, porque há muita qualidade. E não só nestes, como disse bem, quase sub-23, mas no que está para aparecer, que deram agora um belo exemplo em Rayan, no sub-19. Portugal tem muito talento. E se forem bem conduzidos, está cá Jorge Brás, estou cá eu, o Bruno, o André, o próprio Pani, para também ajudar nesse enturosamento com a seleção A, porque ela vai ter longos anos de sucesso. É preciso manter este foco, esta humildade e esta honestidade no trabalho e a forma dedicada como trabalhamos em todo o processo. Eu sempre disse que tenho muito respeito pelo futebol espanhol. Eu passei metade da minha vida em Espanha, fiz a minha carreira toda em Espanha, então vou ter sempre aquele respeito, aquela admiração ao futebol espanhol. Mas eu sempre senti português, sou português, e para mim ganhar a Espanha é sempre um objetivo. Não há limites para o que podemos fazer, como nos podemos superar constantemente. Era uma competição nova, pela primeira vez, e queríamos muito continuar neste registro, trazer esta competição também para a cidade do futebol, e acho que foi isso que demonstraram ontem, quiseram mesmo muito trazer a taça para nós. Confio totalmente neles, totalmente. E as grandes penalidades é mais um momento do jogo, não é um momento diferente e muito emocional, mas confiava totalmente, especialmente no Edu. As qualidades que o Edu tem, já merecia um momento assim o Edu, por tudo o que tem feito aqui conosco, por tudo o que passou. Eu estava convicto que mais uma vez ia aqui para o nosso lado. Não podemos olhar para o passado. O passado já está a ficar rico, como referiu, com bastantes troféus, mas o dia mais importante vai ser o primeiro dia, vai ser o primeiro treino da próxima concentração para jogar a qualificação no Mundial. Esse é o dia mais importante, o próximo dia mais importante. Muito orgulhosos, muito felizes porque temos feito, mas agora é olhar para a frente, e claro, queremos sempre mais. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto